Bom dia família, tudo bom com vocês? Espero que sim, estamos aqui pra mais um vídeo pessoal Primeiramente aí eu venho agradecer a todos os inscritos, aos novos inscritos sejam bem-vindos Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de vocês, tá bom? Hoje a gente vai voltar lá em Campo Grande aí, pra poder buscar as folhas do garoto Hoje eu trago pessoal, hoje eu vou levar dinheiro O cartão não passou, eu não tinha conferido aí o limite do cartão E acabei estourando o cartão por causa da câmera, da mobília de quatro tempos que eu tava montando Então, eu não tinha conferido, acabou que não tinha limite mesmo não Isso acontece pessoal Então hoje eu vou contar com o treino, vocês estão vendo aí já, a bonitona Aí a gente vai conferir o esticador de corrente aí que a gente colocou ontem, né? Vou postar o vídeo aí pra vocês verem, né? Tenham acompanhado aí os vídeos que eu postei ontem E hoje a gente vai fazer o teste aí no esticador de corrente aí Pra ver como é que vai se comportar aí A intenção desse esticador de corrente aí é eliminar aquele barulho de corrente batendo atrás, né? Então vamos lá pessoal Deixa eu falar na hora já Eu gosto de ir cedo Que aí o trânsito tá melhor E a top trail Vou ajeitar a câmera aqui pessoal E agora tá até um pouco mais fofo que ontem Não vai tremer tanto que nem ontem Porque a top trail tem ó E vamos que vamos pessoal Vamos que vamos Que Deus abençoe a nossa ida E vai nos trazer em paz e segurança pra nossa casa Ih, morreu Passa o tempo que eu não ando com ela Tomei, é somo, Leandro, o e ovo Galera, muito tempo eu ando com a top trail Tô sentindo até um pouco que ela tá pesada pessoal Tô sentindo ela pesada Tô sentindo ela Tô sentindo ela Tô sentindo ela pesada Têm pouco que eu não ando com ela Tô sentindo ela Então, vamos lá. E o vídeo tá ficando bacana, né? As imagens, né? Hoje vocês vão ver a imagem aí Andando com uma top trem, galera E o vídeo tá ficando bacana, né? Tá ficando bacana, né? A diferença é absurda, pessoal Não tem nem comparação Só que o trem pode vir buraco, angulação E a bichinha passa em qualquer lugar Tem uma estabilidade muito grande O pessoal não acredita Mas a estabilidade é muito grande O trem tá ficando E a bichinha está ficando bacana, né? E a bichinha está ficando bacana, né? E a bichinha está ficando bacana, né? Tá vendo a diferença, galera? A diferença é muito grande O trem responde muito mais rápido Tem muito mais força, cara Essa relação Dá uma diferença muito grande na estrada Essa relação aqui dá uma diferença muito grande Fora que a estabilidade da top trem é impressionante, né? Vocês veem aí Com asfalto bem De terceira, hein, galera? De terceira Essa relação É impressionante E aí Se inscreva no canal. 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 Mantenha a faixa de 90 e 100 por hora. Se inscreva no canal. E aí 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 Estamos quase chegando na entrada aqui de Campo Grande Ainda falta o mercado Essa hora já está cheio de carro Vamos entrar aqui agora Viu, rapidinho a gente chegou Minha mão ficou dormente Estou no joelho A idade, depois dos 40 tu começa a sentir dois tudo em qualquer lugar Ó, terceira correlação 15 com 36 Como é que sobe? Não recua não pessoal Passa uma quarta para aproveitar a descida Sobe sem acelerar Só no embalo Essa frente hidráulica Ela dá uma estabilidade muito grande Se trocar aquela frente da Mobi Botar essa frente aqui A Mobi ganha um pouco mais de estabilidade Com certeza O que é que é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou só encostar aqui agora. Vamos lá. Então galera, veio tranquilamente. Vamos dar uma olhada ali no chicado de corrente que a gente colocou ontem. Pelo jeito ali, pelo jeito ali, acho que tá tudo ok, né? Veio bem, né? Deixa eu ver aqui como é que tá desse lado. Eu passei um pouco de graxa branca ontem pra poder deslizar. Pelo jeito, deu tudo certo. Tá vendo, pessoal? Veio tranquilo. Eu vim andando bem, né? Vim esticando bem. Eu vou pegar a fralda lá dentro. Aí quando eu terminar aí, estiver voltando pra casa, eu volto a filmar. Então galera, voltando aqui. Pra dar continuidade aí no nosso passeio aí. Nosso teste aí com o esticulador de corrente, né? Já coloquei a fralda ali no banco aqui da TAP3. Amarrei aqui com dois elásticos, tá vendo? E vamos que vamos, galera. Aí, ó. Vou dar uma filmada aqui. Pra vocês verem aqui mais ou menos. Essa câmera aqui é bem melhor pra filmar. Eu sempre compro fralda aqui porque aqui o valor é bem mais em conta. A quantidade que eu compro, pessoal. Se eu fosse pagar nas farmácias, quase o dobro do que eu pago aqui. Eu tô ligando na... Tava ligando no Kiki e já tá acostumando com a outra. Caraca, cara. Vamos que vamos. Espera aí que... O pacotão ali atrás não caia. É, galera. Hoje eu não falei muito porque eu tô cheio de sono, né, cara? Caraca, acordei tarde hoje. Acordei às sete horas. Eu tô ligando lá em cima. Tinha de ir lá na frente fazer o retorno, pessoal. Agora eu atendi por aqui, ó. É mais rápido. Sei que não é o certo, né? Mas a gasolina tá cara pra ficar andando à toa. O bom é que eu venho aqui comprar fralda. É um percurso bem longo. Aproveito e faço vídeo pra vocês. Entendeu? Uma coisa leva a outra. Foi rápido. Foi rápido. Agora vamos voltar pra casa. Com a graça e com as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente continua na luta sempre, pessoal. Nunca desista. O Senhor Jesus Cristo, Ele fala na sua palavra, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós temos que acreditar em Jesus Pra poder chegarmos ao Pai, Ao Deus eterno, Nosso Rei. O Senhor Jesus nos sustenta, Nos guarda, Nos livra de todo o mal. Nos dá saúde, Nos dá força. Pra continuar nesse mundo aí. Que tá difícil, pessoal. Tá muito difícil. Vou subir de quarta. Não recua, não, galera. Também sou levinho, né? E ainda tô com a fralda lá atrás, Fazendo barreira. Olha só, Essa rua aqui, Isso tem molhado, cara. Essa câmera é muito boa, né, galera? Ela estabiliza bem a imagem, Ela pega bastante aí o ambiente. Dá pra vocês acompanhar o percurso tranquilamente. Eu vou resolver esse negócio do som. Eu sei que o som não tá muito alto, Mas até que deu pra escutar o som, pessoal. Eu não vou nem colocar gasolina, galera. Eu não vou parar aqui no posto, não. Hoje eu vou direto. Eu vou parar aqui no posto. Eu vou parar aqui no posto. Eu vou parar aqui no posto. Olha o radar aí. Ele tá com pressa, o radar, né, cara? Eu vou entrar aqui, ó. Eu sei pra que essa pressa toda. Aqui é cheia de radar. Eu sei lá. Eu sei que estou lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Amém. 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 Maluto dando grau, tu viu? Olha como é que está saindo. Mas a top 3 é... Basta em qualquer barulho, em qualquer buraco, mano. Certo. Valeu. . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 sempre nos abençoando nos guardando nos guardando com atenção e aqui nessa área aqui Bangu, Padre Miguel o trem já começa a ficar meio pesado o trem já começa a PCX com scooters a PCX é scooters tem 50 cilindradas é só acelerar aí fica fácil só acelerar vai alcançar ele olha a reduzida da terceira é galera chegamos em relenco desculpa aí não ter falado muito o trajeto, o percurso é que ainda ela é meio sonolenta ainda ultimamente eu tenho ficado cansado ontem eu postei 3 vídeos aí no canal mas aí deu certo pessoal tá escutando algum barulho? não escutou nenhum barulho de corrente batendo né deu certo resolveu o problema aí ó vamos fazer mais um teste agora que eu vou entrar numa rua de paralepípedo ali pra ver vou entrar agora pra gente ver como é que ficou aí a aqui ó aqui tem uma rua de paralepípedo cheia de buracão ó não vou ir também correndo né aqui não tem como com a fralda ó ó esse barulho é da pedaleira que tá frouxa tá vendo tem que só dar um jeito na pedaleira mas a corrente mesmo em si mas de qualquer maneira eu vou dar uma conferida mas acho que é a pedaleira tem que ajeitar a pedaleira a pedaleira ela tá meia frouxa aí quando aí ó ó a corrente a corrente aí quando faz barulho ela dá um um estalo seco ó não tem um barulho tá vendo tirando a pedaleira né tem que ajeitar a pedaleira mas em compensação a corrente ficou show de bola pessoal vou chegar em casa pra ver como é que ficou tô de segundo aqui dentro porque as marchas são muito longas aí eu tenho que ficar de segunda e de terceira entendeu mas graças a Deus a gente foi a gente voltou em segurança com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo tá bom vamos ter também responsabilidade vamos ter atenção no trânsito pessoal às vezes as pessoas se acidentam por causa da falta de atenção entendeu quando dá pra gente esticar a gente estica quando não dá pra gente esticar a gente não estica a gente anda devagar tá bom sei que é bom aí esticar mas melhor ainda é manter se manter vivo né então estamos chegando aqui com o nosso esconderijo da nossa barbática verna eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo tá bom chegamos em paz em segurança ó tá vendo aquele cara lá aquele cara lá é meu tio ele tem a barriga que parece uma melancia eu não entendo nada que ele fala tá vendo esse rapaz aqui esse rapaz aqui ele fica no portão e não tem o que fazer aí fica zoando a vida dos outros tá vendo e rindo igual uma hiena depois de velho virou hiena ri à toa isso é porque ele tá com muito dindim no bolso a pessoa quando tem muito dindim no bolso é ficar rindo assim que nem um bobão aí então é isso aí pessoal vou colocar você no youtube é então é isso aí pessoal chegamos em paz e segurança o esticador de corrente aí foi tranquilamente não deu problema vou mostrar pra vocês aqui ó aí ó eu só tenho que dar só um acabamento nele só queria fazer um teste antes de de mexer nele de novo pra poder deixar a aparência dele mais bonita cara quer esperar um pouquinho que eu tô ocupado pô deixa eu fazer o conteúdo aqui pra galera valeu valeu galera eu espero aí que vocês tenham acompanhado aí até o final o nosso percurso viu aí o desempenho aí dela na imagem nova aí da GoPro e brevemente a gente vai estar fazendo outros vídeos aí e o próximo passeio vai ser com a GoPro aí sim né pessoal ou a imagem do passeio do nosso passeio aqui de domingo vai ficar show de bola com a GoPro né a GoPro traz umas imagens bem bacana aí bem paralelâmica né bem ampliada e oi oi oi